Mesmo sendo uma pequena empresa, é possível trabalhar no mercado de luxo. Quem garante isso é o diretor de um hotel da categoria Premium, instalado em uma reserva florestal na cidade de São Paulo. Para isso, são necessários dois critérios. Saiba quais na entrevista de Raiz Salomonte. Raiz Salomonte testados e aprovados de uma longa lista de fornecedores. Quem nos apresenta todos os detalhes é o diretor do Palácio Tangará, o Celso Valle. Muito obrigada por receber a gente aqui, Celso. Seja bem-vindo ao Canal Empreender. Um prazer, um prazer mesmo, de verdade. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, vamos contextualizar então os nossos telespectadores sobre um pouquinho da trajetória do hotel, né? Por que montar esse oásis aqui em uma cidade com um ritmo tão frenético como São Paulo? É verdade. Esse hotel foi inaugurado em 2017, em maio de 2017. Nós buscamos, com abertura do Palácio Tangará, ocupar um espaço no mercado que nós julgamos que estava vago, que ninguém estava explorando com essa expertise no segmento de luxo e com essas características que só o Palácio Tangará oferece em função da sua arquitetura, localização geográfica e por um fato, assim, muito único de estar localizado dentro de uma área de preservação ambiental, dentro de São Paulo, que é o único, numa cidade grande, né? E o que faz daqui um oásis, um refúgio dentro de São Paulo que é tão efervescente. Aqui você pode dar uma relaxada e recarregar suas baterias. Agora, para atender a essa demanda que é crescente, é preciso bons fornecedores, né? Selecionar bem os fornecedores. Como vocês fazem esse processo? Você tem uma média de quantos fornecedores atendem aqui ao Palácio Tangará? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte também. Falar em inúmeros fornecedores é um desafio, porque isso não para de crescer nunca. Não adianta trazer preços se não tiver qualidade de produto. Então, para nós, a qualidade é em primeiro lugar. O preço é consequência de uma concorrência que nós fazemos dentre aqueles que têm os melhores produtos. Então, nós temos, como você mencionou, a fruta, a hortifruti com fornecimento três vezes por semana, ao longo do ano inteiro. Nós temos fornecimentos semanais, por exemplo, de peixes, ou temos fornecimentos mensais, como um caviar, por exemplo, e mais os secos, que são os grãos, enfim, de uma maneira geral, que você faz uma compra mensal. Então, o volume de fornecedor é muito grande e não para de crescer. E nós estamos sempre buscando mais uma alternativa para qualquer segmento dentro de alimento, pode ser frutos do mar, carnes vermelhas ou secos, frutas, legumes, verduras, para que a gente possa sempre estar em busca e conseguindo alcançar o melhor resultado possível em termos de qualidade. E esses fornecedores, vocês procuram em São Paulo? Tem em outros locais também? A maioria em São Paulo, mas não existe limitação. São Paulo não necessariamente é a cidade, mas o estado de São Paulo. Nós temos a capacidade de compra de toda a produção de um pequeno fornecedor, o que para ele é muito conveniente, porque ele coloca a produção dele toda com um único comprador e para nós ter essa exclusividade desse produto artesanal, orgânico ou não orgânico, mas feito pelo próprio proprietário e com uma diferença de qualidade de grandes produções ou produção em massa. Olha, muito interessante isso. Então, um pequeno empresário, ele pode vender 100% daquela produção para vocês. E aí, quem vai vender essa produção para um hotel de luxo tão renomado, quem quer ser fornecedor de vocês, tem que ter o que em mente? Qualidade e consistente. Qualidade de hoje, na semana que vem, não é a mesma qualidade, não serve. A qualidade consistente e o fornecimento também consistente. Se hoje você tem para me entregar e semana que vem não tem, eu acabo indo para um outro fornecedor. Então, a nossa lista de fornecedores por produto, ela é enorme. A gente chega a ter mais de 10 fornecedores para cada tipo de produto. Obviamente, um preço que seja competitivo com o mercado, mas, acima de tudo, compatível com a sua qualidade como fornecedor. Celso, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui, por mostrar todos os detalhes desse oásis no meio de São Paulo. E para encerrar, vamos fazer um brinde, então, aos bons negócios do Palácio Tangará. Muito sucesso! Obrigado, um prazer receber vocês aqui, um privilégio. Prazer foi nosso. Obrigado.